Oi gente, o vídeo de hoje é pra falar de Necessaire. Tem um vídeo bem antigo aqui no canal mostrando os produtos que eu normalmente levo na Necessaire e digamos assim que ele sofreu algumas alterações porque obviamente a minha forma de maquiar mudou. Então se tu quiser saber o que eu levo numa Necessaire básica assim pra minha make real mesmo, a minha make que eu uso todo dia, é só continuar assistindo o vídeo. Então vamos começar falando que eu não levo essa Necessaire todo dia dentro da bolsa, porque na verdade ela não é necessária no meu dia a dia, já que eu estarei com os produtos aplicados no meu rosto. E até porque no meu trabalho eu não tenho muito tempo pra ficar retocando a maquiagem, eu realmente só levo o batom e um pó pra retirar o brilho, enfim, e dar uns retoques durante o dia quando eu passo o dia inteiro fora de casa. A ideia dessa Necessaire é mesmo pra quando eu for ficar fora de casa, for viajar, uma viagem curta assim, que eu sei que eu vou querer me maquiar. Então a Necessaire que eu uso é essa aqui da Mary Kay, que eu comprei na época que eu era consultora, que vinha kit de pincel, e eu acho ela de um tamanho bem bom, e ela tem umas divisórias bem interessantes assim. Tem um fechinho com redinha, que tu consegue colocar alguns produtos e ver eles ali dentro, uma parte de saquinho com fecho, que daí fica bem no meio da Necessaire e acaba ficando bem protegido. E um espacinho pra guardar pincéis, que eles não estão aqui porque esse não é o foco do vídeo. Então vamos começar falando sobre a parte do saquinho, que obviamente vocês podem perceber que ele se destaca da Necessaire em si. E aqui basicamente eu guardo produtos de pele. Eu não uso o primer assim todo dia, depende muito, tem dia que eu uso, tem dia que eu não uso, vai dar vontade de aplicar. Mas se eu for passar um dia fora, viajar, uma viagem curta, enfim, com certeza eu vou levar um primer. E eu escolhi pra colocar nessa Necessaire agora, nesse momento, o Photo Ready da Revlon, que é um dos meus favoritos. Base, obviamente não pode faltar, não dá pra ficar sem um reboco básico na cara. Eu escolhi essa aqui, que é a Fit Me, essa versão é a que eu comprei em Londres, então é a 115. Mas óbvio que a base vai mudar, dependendo da estação, dependendo do dia, dependendo do que eu quiser usar. Enfim, se eu vou querer uma cobertura mais alta, uma cobertura mais leve, enfim. Corretivo, também escolhi esse aqui da Fit Me, que eu comprei fora. Mas qualquer corretivo, porque eu basicamente uso só pra fazer o contorno da sobrancelha, deixar ela bem delimitadinha. E falando em sobrancelhas, eu deixo aqui dentro também a minha paletinha de sobrancelhas, essa aqui é da Candice Berenice, que tá bem acabadinha já, a cor que eu uso é a Clarete. Pó translúcido pra selar a pele e tentar deixar tudo no lugar o dia inteiro. O que eu escolhi pra colocar aqui foi o da Colos, mas também depende muito do dia, enfim, o pó que eu quiser usar. Enfim, sempre vai ter um pó. Contorno, blush e iluminador, no momento eu escolhi esses dois aqui. O kitzinho de contorno da Primark, porque tem o tom de contorno que eu uso e um tonzinho mais quente que eu posso usar como blush. E esse tom amarelado que eu posso usar pra selar, enfim, um pouco a olheira. Dá pra usar porque ele não tem brilho. Seria ótimo se fosse realmente um tom de iluminação ali. E o iluminador, esse aqui que eu escolhi é o pó iluminador facial da Dylos, é a cor 2, que ele é branquinho assim, com reflexos dourados, que é o que eu tô usando se vocês conseguirem ver direitinho aí. E esse é o básico que eu uso pra preparar toda a minha pele, fazer o meu reboquinho pra ficar com uma cara mais apresentável pra sociedade. Agora vamos para a parte da telinha, que aí eu deixei aí produtos de olhos e lábios. Levo sempre o meu gel de sobrancelha, porque tem que deixar os fiozinhos no lugar e é uma coisa que eu já incrementei na minha rotina, então não saio sem, amo, esse aqui é o da Quindice Berenice, mas qualquer gel incolor, na verdade, já serve pra deixar tudo certinho. E o produto mais importante pra olhos, que não tem como esquecer mesmo, que é a máscara pra cílios. Porque sem máscara pra cílios parece que a gente tá doente, que o nosso olho é minúsculo, então sempre tem que ter na necessaire. A que eu tô usando agora é a Lash Sensational, que é o Cílios Sensacionais, né, que já tem a versão pra vender no Brasil. Essa aqui eu comprei na viagem, mas é a mesma coisa. E pra finalizar os olhos, dois produtinhos assim, pra fazer aquele make básico, mas um pouquinho mais glamuroso. Lápis de olho, que eu gosto de esfumar rente a linha dos cílios, fazer só um esfumadinho assim, que dá a impressão de que os cílios é mais cheio. O que eu escolhi pra colocar aqui é o lápis preto da Make B. E delineador, eu escolhi esse aqui do Make B, mas também vai depender muito da ocasião, da viagem, enfim. Esse aqui é aquele preto à prova da água, que era de edição limitada. E aí o povo encheu tanto o saco do boticário que eles trouxeram pra linha permanente. Então pra fazer aquele delineado gatinho poderoso, um delineador. E pra finalizar, batons, eu escolhi duas cores. Um escuro, que é o Elisa, da Bruna Tavares, que é o que eu tô usando. E um nudezinho, que esse aqui é o Let it Go do Posa pra Feministas. Que ele é um nude mais diferente, porque ele tem glitter, né, brilho nele. Mas normalmente eu levo duas ou três opções, sempre um nude, um batom escuro e um tom intermediário. Então marrons mais médios, assim, ou batons metálicos, ou batons diferentão, tipo cinza, preto, enfim. Depende muito da vontade que eu tiver na hora que eu estiver montando a minha necessaire, que eu vou escolher os batons. Mas normalmente são sempre duas ou três opções. E é isso, essa é a minha necessaire básica da make real, que eu uso todo dia mesmo. E aí tu me pergunta como que eu faço uma maquiagem elaborada, caso eu tenha levado só essa necessaire e surgiu algum compromisso no qual eu queira estar mais maquiada, assim, com um olho mais poderoso, enfim. E eu vou te responder pra ficar ligada aqui no canal, porque logo vai sair um vídeo onde eu vou mostrar uma maquiagem feita só com esses produtos, com um olho bem elaborado, pra poder arrasar ali, usando só os produtinhos básicos da minha necessaire de make real. Então, aproveita e te inscreve aqui no canal, pra quando sair esse vídeo, receber em primeira mão. Então é isso, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele tenha, de alguma forma, ajudado vocês a montar ou dar uma ideia do que levar numa necessaire bem básica. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar o joinha, de comentar e de compartilhar com as amigas. E repetindo, te inscreve aqui no canal pra receber sempre tudo em primeira mão. Era isso e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho